E aí, rapaziadinha, começando mais um vídeo para o estilos Adriano, galera, mais um vídeo começando Mais uma chuteira para vocês aí, chuteira de campo, tá, rapaziada? Uma misuna, tá, galera? Coisa linda, tá? Chegou para nós Pelo menos pela foto lá que a gente vê, é bonita demais, tá, chupi, tá, rapaziada? Então, é... para você que não é inscrito, já se inscreve no canal Se você já é inscrito, eu agradeço demais Ativa as notificações para o YouTube recomendar para nós, outras pessoas, né Nosso conteúdo e tirar dúvidas também Tiramos dúvida pelo Instagram que está aparecendo aqui, beleza, galera? Então, se você tem alguma dúvida de tamanho Qual é a melhor chuteira de durabilidade Qual o site é melhor Chama lá no Instagram que a gente pode tirar essas dúvidas para vocês, beleza? Então, sorteio vai estar rolando em breve também aí, galera De chuteirazinha aí no canal Vou fazer lá no Instagram Então, se você não me segue, é importante seguir lá para você ficar por dentro Beleza? Em breve eu vou estar soltando as informações Que é preciso para você concorrer ao sorteio, beleza? Cashback aqui, galera Também Na chuteira De R$7,00 no Melho Se você não tem o Melho, tem um link aí embaixo Você cadrasta E compra através do Melho Que você ganha dinheiro de volta Da compra da chuteira, beleza? Então, aqui a declaração da chuteira foi R$9,00, tá, galera? Isso, R$9,00 Tá meio apagado, galera Nem sei se vai dar para vocês dar uma olhada aí, ó Beleza? Tá meio apagado Mas Foi R$9,00 A declaração, tá, galera? É a chuteira da Shopee Mizuno Beleza? Acho que eu e o Rafael aqui tinha para falar, né, galera? Então Vamos para o vídeo Vamos Fazer aqui a Unbox da chuteira Ver como é que ela veio, né, galera? Beleza? Nossa, galera Linda demais, ó Olha só Deixa nos comentários, galera O que vocês acharam da chuteira também A questão da cor Beleza? E na cor Eu acho que Particularmente Muita gente gostou Eu particularmente Amei Demais Essa cor aqui Beleza? Então Antes de ter aqui Eu ative aí, né, galera? Desse modelo E Te aconselho Que dura muito, velho Dura bastante Beleza? Então O valor dela Tá passando aqui agora Quanto ela custou na época Beleza? Então Então Não sei Como ela tá Hoje De preço Mas Tá até o link Aí dela Se você tiver interesse Compre aí Através do link Que eu Indico aí Chuteiras, né, galera? Então É... Deixa eu ver aqui A numeração, galera Ó, galera Essa aqui Vem no tamanho certo O S10 Ela equivale Ao 42 Beleza? Então Se você calça 42 Compra no S10 Tamanho normal Que ela vai vir no tamanho certo Se você calça No tamanho 43 É... No caso Você não entende o S10 Entende só o tamanho euro O euro é 43 É o tamanho normal também Euro 43 Vai vir em 42 Se você calça 41 Você compra euro 42 No caso É... Euro 42 Pra ela vir em 41 Se você calça 40 Euro 41 Pra ela vir em 40 Beleza? E assim Vai baixando O número Beleza? Então Vou deixar passar um pouquinho Pra vocês Que ela não... Ela quase não veio cola, galera Eu acho que nem cola tem aí, galera Não dá nem pra ver direito Essas chuteiras da Mizuno Elas não vêm quase cola, galera O bom delas é isso E tem mais, né, galera Que ela também dura muito E é uma chuteira bonita também, né, galera Não fica pra trás Das linhas aí da Nike Da Puma e da Adidas Não Bate de frente Tem muita gente que joga só de Mizuno Prefere só a Mizuno Eu particularmente gosto muito da Mizuno Mas Eu jogo com outras chuteiras também Puma, Adidas, Nike Se ficar boa no meu pé Eu jogo Beleza? Então essa chuteira, galera Ela vai ficar grande no meu pé Isso é nítido, né Que ela é 42 Mas eu vou colocar pra vocês verem como é que ela fica Ela fica muito bonita Olha, galera Que ficou aqui, ó Entendeu? Então ela sabia que ela ia ficar desse jeito aqui, ó Mais de um palmo É, mais de um dedo, né, galera Ela ficou grande Mas Eu acho que ela é 42, né Meu pé é 40 E aí, rapaziada Como é que a bicha encaixou? Que toque, galera Qualidade demais Estrava Ficou muito bonita essa cor, galera Beleza, galera? Então, essa foi a chuteira da Shopee, galera Qual o preço aí que passou Eu não lembro Mas eu botei pra vocês Dá um link na descrição Qualquer dúvida, qualquer dúvida Sem ser É, basicamente é isso Beleza? Então Morelia Nel, chuteira Do Chupi Chegou pra gente agora dia 29 Porém esse vídeo vai sair lá Pro dia 1º, dia 2 Ou antes, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado Se quiser participar do solteiro, vai no Instagram Segue que eu vou estar mostrando os estados Lá, as regras pra você participar Se você não tiver interesse também Só assista o vídeo aí, curte a gente Compartilha e se inscreve no canal Beleza? Tamo junto, se inscreve no canal Nos vemos no próximo vídeo e Esquece! Amor Posso te chamar?